Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje galera, seguinte, hoje atualizou o DLS. Escutem, atualizou o DLS. DLS atualizado. Vamos ver como está tudo. Vamos ver no Careira o que que mudou. Primeira coisa mudou ali o cenário. Vamos ver. Desafio Global, Paris Saint-Germain. Tá, aqui é o... Aqui beleza. Ah, velho. Peraí. Então, aqui tá a tabela de resultados, como na divisão armadora lendária normal. Aqui tá, né? Beleza, vamos dizer normal também. Aqui é, tipo assim, ali onde é que a gente entra pra ver os negócios. Eu só quero ver aqui. Beleza, tá. Tá sim. Vamos ver, vamos dizer o que quer jogar uma partida. Eu venho em próxima partida. Tá muito lento o meu telefone, velho. E eu só quero ver, eu não quero jogar também. Vamos ver. Entrei aqui. Entrei em próxima partida. Aí eu aperto em jogar, tá. Deixa eu ver como é que tá assim. Ó, B, tá. Tá, aqui não mudou muita coisa, assim. Tá. Ah, aqui ele já diz melhor, tipo. Ó, esse aqui, o solo, é aqui. Vou deixar assim. Ó, o solo, Ronaldo, Van Dijk, Marquinhos, George, Alba, Hakim, o Alisson, né? Tá, beleza aqui. Tá, mudou, né? Tá. Agora, eu quero ver o que que é cenário. Tá, depois eu vejo. Exibição é a partida offline, né? Como sempre. Né? Nosso time normal. Aqui é jogo online, né? Modo online, tipo, né? E agora eu posso comprar os meus jogadores que eu quiser. Aqui, né? Nenhum evento. Jogar online normal. Beleza. Vamos ver o que que é desafio, time, transferências, meu clube. Vamos ver em meu clube. O que que tem em meu clube. Né, gente? Vamos ver. Aqui, as coisas que, tipo, estádio, coisas assim, né? Mano, tá muito lento o meu telefone. Tá praticamente no estádio aqui. Não mudou muito. Não, aqui, assim, não mudou muita coisa. Eu não quero editar estádio, nem campo, nem nada. Aqui, apertando aqui no símbolo dele. Não é assim? Tá. Véio, estou muito animado, velho. Para ver as coisas. Tá. Treino. Ah, tá. Tu vai jogar treino. Beleza. Tá. Eu vou direto já, velho? Eu acho que eu vou sim, velho. Meu Deus! Que ódio. Demorando muito. Tá, mas eu quero ver o que que tem de novo nos LLS. Mudou bastante coisa, né? Mano, que merda, velho. Tá travando muito. Parece que mudou as faces dos jogadores. Parece que... Mas não vamos ficar olhando isso agora. Não, não. Não é aqui. É... É em meu clube que eu estava olhando. E o que que é personalizar é, tipo... Ah, tá. Essas coisas aqui. Tá. Beleza. Tá. Agora vamos ver como é que é em transferência. Então, eu não vou comprar ninguém. Como é que é aqui? Tá. Tem negócio pra comprar jogador do goleiro, né? Eu vou esperar o corto a vir. Eu vou esperar o corto a vir. Não vou ficar gastando diamante. Só pra comprar ele, esses jogadores que eu quero, né? O time, daí eu quero ver aqui como é que é. Tá. Mostra o time normal, né? Tá. Beleza. Os caras, beleza. Exposição. Ó. Porra aí. Oi, ó. Tem bastante agora. Vamos ver, ó. Ah, essas aqui. Ai, eu posso usar, será que qualquer uma dessas que tiver aberta? Tipo, que nem essa aqui. Eu acho que eu não tinha comprado. Caralho, que legal, mano. Que legal, mano. Agora tem muito mais, mano. Que show. Gostei, gostei, gostei. Gostei. Que... Olha. Eu posso usar essa aqui. Cara, essa aqui eu nem tinha, velho. Essa aqui eu não tenho, velho. Caralho, mano. Tem muitas mais ainda. Cara, ganha. Gostei, gostei. Já gostei. Tô gostando. Ah, que legal. Agora não é mais aqui em cima. Que é pra pegar os pregos. Essas coisas assim. Agora é tudo aqui em desafio. Ó, que legal, velho. Ó. Ah, tá. É tipo assim. É, entendi. Caralho, mano. E se a gente quer completar, não quer completar. Assim? É... Assim, fazendo as coisas. A gente olha anúncio e pronto, velho. Ó. Olhei um anúncio. Cadê? Como é que foi isso? Acho que vou ter que sair. Vem aqui. Não entendi agora como é que eu fiz. Né? Tá, não. Vamos. Tá. Vamos deixar. Vamos ver o que que é o... Como é que é o cenário. O que que é isso aí? Aproximar o cenário, só que olha. Difícil, Vitória. Ah, eu acho que eu vou pegar esse... Esse time aqui. Vou jogar... Ah, entendi. Eu vou pegar esse time. Contra esse time. Na dificuldade difícil. Que daí vai estar os 36 minutos de jogo. E eu vou estar perdendo de 2 a 0. E daí eu vou jogar. E se eu ganhar, eu vou ganhar 50 moedas. Eu vou botar relacionamento. Ah, tá. Entendi. Aí muda. Aí eu tô com o Atlético de Madrid. Só que eu tô ganhando. Só que eu tenho 2 expulsos. Entendi. Ó, médio. Ah, eu não vou jogar. Então vamos jogar uma partida da divisão lendária. Agora eu vou tentar escolher uma bem legal aqui. Deixa eu ver aqui. Cara, tem muitas opções. Deixa eu ver aqui. Vamos ver essas aqui. Antes o massinho... O massinho ia ser muito aberto. Eu acho que o massinho ia ficar bom. Tem umas que eu nem tinha antes. Talvez uma... Ó, o massinho acho que ia ficar bom. Porque eu não ia levar outra. Véi, eu gostei assim, velho. Aí deixa assim. Aí deixa assim. Tô gostando assim, velho. Gostei, gostei. Agora só falta vir o Corto A... Pra eu comprar o Corto Ana. Gostei. Jogar uma partidinha aqui, né? Caramba, mano. Quando eu instalei esse jogo, eu tinha... Eu tinha... Eu tinha já... Quando eu instalei esse jogo, eu já tava atualizado. Daí eu não vi como é que era antes. Muito, assim. Oi, ó. Até isso mudou, velho. Tipo assim. Ah, tá. Estatística, tá. Não mudou. Essas coisas não mudou muito, mas, velho. Cara, olha aqui. O modo de jogo mudou. Os nomes do jogador. Oi, ó. Que show, velho. Eu só tô um pouco travado, porque é no meu celular. Caralho, mano. Que isso, mano. Vamos ver as... As... Ok. Vamos ver como é que eu embatei. Haaland. Difícil um pouco, né? Haaland, parece que não mudou muita coisa, não. Vamos ver assim. Olha o Neymar. Vamos ver o Neymar. Parece que o Neymar não mudou, não. Muito. Haaland também não mudou muito. Só vou querer jogador do meu time. Ah, tá bom. De onde eu vou mudou um pouco. Mudou, acho que um pouco. Mudou, acho que um pouco. Não mudou. Não, acho que mudou. 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 Esses caras aí, mudaram. Mudou também, sim. Né? Gostei, assim. Gostei dessa... Dessa mudança, dessas coisas aí que eu fiz, né? Mas, velho, assim... Tava legal... Antes, do jeito que tava, assim, no... No... O DLS, assim, tipo... No campo, os nomezinhos e tudo mais, tava legal. Eles mudaram. Ficou com as leitinhas magrinhas, né? Ficou bom, ficou bom, assim. Ficou bom. Só que eu pensei que teria um modo que a gente poderia... Eita, calma aí, calma aí, calma aí, calma. Deixa eu tirar aqui. E agora parece que o tempo também passou um pouco mais devagar. Ó, velho. Presta atenção no tempo, ó. 22, ó. Ah, não, acho que é normal mesmo, só eu que tô imaginando. Tô pensando que mudou até o tempo. Ó, o goleiro teve reação. Mais reação, acho que. Parece que... Velho, mudou as coisas. Eu gostei da atualização, assim, velho. Gostei, gostei. Sem mentir, eu gostei. De verdade, eu gostei, velho. Ficou bom que atualizou, velho. Porque eu tava muito, cara... Tava muito, assim, tipo... No último domingo, velho. Semana passada. Eu tava muito... Mano, quando é que vai atualizar? Não sei o quê, tipo, né? Cara, velho, eu gostei da atualização, assim. Gostei. Né, então. Podia ter um modo da gente criar o jogador. Ou... Ou... Colocar um nome do jogador que a gente quisesse comprar. Seria legal, também. Né. Mas não botaram mais... Eu gostei, assim. O que será que é isso aqui do lado? Acho que nada demais. Gostei, assim, também mais... Mais opções de... Mais opções de... De... Opções de... Formações. Né, velho? Opções... Mais opções de formações. Eu gostei também. Que na... Antes eu tinha era... Eu tinha umas... Eu tinha umas quatro ou seis, só. Eu tinha... Ó, eu tinha. Essa aqui, que é isso. E a... Duas. Aí... Três, quatro... Cinco, seis... Cinco, quer dizer, cinco. Cinco ou seis, por aí? Ó, agora eu posso mudar tudo. Olha, agora eu posso pegar... Eu quero mudar. Pega esse aqui. Agora eu vou pegar esse aqui. E vou... Deixar assim. Agora eu vou... Deixar assim. Pra gente jogar assim. Nossa, formação. Ó, tem cinco! Tem cinco, velho! Olha só esse aqui, ó. Substituição. Cinco, velho! Caralho, por causa do corona também, né, velho? Caralho, moleque! Que... Mano, gostei, gostei. Agora sim. Agora sim, moleque. Agora sim, moleque. Agora sim que o meu time vai mais... Vai conseguir mais andar. Agora... Agora, quando eu comprar o jogador, tipo, que nem Corto A, quando ele vier... Ah... Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Corto A... Ah... Tipo... Ah... Quem mais? Ah... Corto A... Vini Júnior... Né? Vini Júnior... Que eu quero comprar ele de novo, que ele melhorou. Ah... Ah... É... O melhor do mundo... Né? Ô, parece que ficou mais realista agora, velho. O cara ficou muito... Ficou bem bom agora. Só que tá um pouco travado no meu telefone, né, velho? E o... E o... E a partida que o Brasil perdeu, hein? Nossa, que vergonha. Pelo amor de Deus. Também... Com o time reserva, como é que quer ganhar, velho? Ô... Esse time reserva do Brasil... Não... Não dá. Esse time reserva do Brasil... Que foi hoje em campo, não... Não dá. Não dá. Mais um gol pra conta. Já que vem substituição, eu vou fazer substituição. Substituição. Mas agora eu vou mudar... Botar numa normal, né? Que nem sempre tava. Ô, me... Deixa eu trocar. Deixa assim. Agora eu vou mudar, então. Vamos botar um... Aqui. E... Embalha aqui. Só tem... Varane. Marquinhos. Aí, ó. Ó... Esses dois... O Varane, eu botei... Colibala, Iqueline e Marquinhos. Zagueiro jogando. Quando é que não tava cansado. E o Messi? Onde? Ouはis? Onde? Isso aqui te fora? Então, pessoal, acho que eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Vocês viram agora Mais ou menos como está A atualização Do DLS Né Haaland meu melhor jogador Com 89 de overall Né Então Então vocês viram A atualização Ó Vini Júnior Melhorou Não a velocidade Mas né Melhorou 84 Vou comprar ele Né Porque eu quero comprar ele Então Tô nem aí que eu gosto do dinheiro Fui pegando esse dinheiro Para comprar eles mesmo Que demora Vini Júnior Melhorou eu querer mesmo Comprar Melhorado né Acho que eu vou vender Alguém velho Só não sei Só não sei quem Só não sei quem Eu posso vender Acho que eu vou vender o som Cadê eu já tento melhorar Eu já tento melhorar Boa Isso Já melhorou Isso já melhorou Botei melhorou Então Esse foi o vídeo Esse foi o vídeo Esse foi o vídeo De visualização E até O próximo Vídeo Próeks do Vídeo 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 Eu possém Tchau, tchau.